Música Eu ligo a tua vida em mim Tua vida em mim Desperta Tu que dormes na escuridão Vem ouvir as sompetas de ceal Proclama Que Jesus voltando está Uma Ana, né? Que o seu reino não finará Que o Cordeiro é o leão Que no trono está Proclama Que Jesus voltando está Que o seu reino não finará Que o Cordeiro é o leão Que no trono está Escuta povo meu Sou a promessa das nações Vou levantar você Para ser a minha vez E ser as minhas mãos E hoje nessa geração Te escolhi É isso meu É Proclama Proclama Que o Cordeiro é o leão Que no trono está Que o Cordeiro é o leão Que no trono está Vou avivar Vou avivar O teu coração Cansado Desperta Por Jesus Desperta Que no trono está Desperta O Cordeiro é o leão Aberry Deserta O teu coração O seu coração Proclama Amar Que Jesus Voltando está Que o seu reino não Finará Que o Cordeiro É o leão Que no trono está Meu amor nós conseguimos Nós conseguimos Meu amor Nós conseguimos Amar 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 Criança Cheia De alegria Eu acabei de nascer Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo Amar Nós conseguimos Herança Do autor da vida Da diva de Deus Linda Os três dias na terra Contarão Como as Abençoe Te faz feliz Você e sua família Graças a Deus Já vem certo Te faltará O mais Perfeito e puro Amor Do autor Do autor da vida Da diva De Deus Linda Que o Senhor Te abençoe Te guarde Responde Resplandeça o seu rosto Sobre ti Tenha misericórdia Sobre ti Levante o rosto E te E te dê 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 a paz Que o Senhor te abençoe Te guarde Resplandeça o seu rosto Es tu Esplandeça o seu rosto De Sobre ti mas 100 Mó capitalist Total Transt Ex Obrigado.